olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais eu fiquei com 24 pontos tá então agora a carreira 12 faço uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte 2 agora eu faço uma diminuição aqui agora é só repetir um ponto baixo no seguinte 2 e uma diminuição ok eu fiquei com 18 pontos tá então agora vou fazer a carreira 13 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo agora eu faço uma diminuição tá novamente um ponto baixo e uma diminuição e assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e aqui eu fiquei com 12 pontos tá então agora eu vou encher aqui com a lãzinha acrílica ok então aqui é só encher até ele ficar bem firme olha só eu deixei bem firme tá ok então agora eu vou fazer aqui ó uma correntinha tá e vou seguir fazendo a diminuição eu pego aqui no seguinte puxa laçadinha aqui no seguinte puxa laçadinha e arremata aqui tá aqui se você quiser colocar um marcador tá bom pra você não se perder você pode colocar aqui também tá então aqui eu fiz um aqui ó no seguinte eu vou fazer isso até dar a volta eu fiz 6 diminuições tá bom ok então aqui ó no seguinte eu pego uma laçadinha faço um ponto baixíssimo tá e aqui eu já posso puxar meu fio e vou puxar um fio bem larguinho tá olha só eu puxei o fio puxei né ó bem grande tá depois que eu puxei eu vou fazer assim ó 1 2 3 4 e 5 tá então aqui eu corto ok aí eu desenrola aqui e puxa esse fio aqui ó puxa o fio do novelo tá bom então agora bora costurar né eu vou pegar um fiozinho aqui vou aprender aqui zigue-zague assim ok aí depois aqui eu puxo para fechar mais aqui ó tá então aqui não preciso apertar agora tá que eu vou fazer eu vou colocar a minha agulha aqui no meio bem no centro onde tem um buraquinho tá e vou sair aqui do outro lado de preferência bem no centro ok vou puxar meu fio aqui tá bom se a lãzinha acrílica tiver saindo aí depois empurra aqui não tem problema lógico vai acontecer isso né tá bom aí eu vou apertar aqui ó assim dessa forma e vou puxar tá assim ok vou pegar esse fio e vou passar assim ó dessa forma tá bom e vou introduzir a agulha novamente aqui no centro e vou sair aqui novamente ó tá então aqui eu vou puxar ó eu puxo aqui ó ok aí eu vou fazer a mesma coisa aqui ó eu posso fazer assim ó aqui aqui eu introduzo a agulha novamente aqui e sai aqui novamente ó tá sempre fazendo assim dessa forma tá bom aí eu puxo a linha novamente ó tá aqui ó tá aqui ó 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 e puxa que novamente ó agora eu vou fazer aqui ó desse outro lado a mesma coisa então aqui é bem facinho não tem segredo não pois a gente vai aprender bem pra ficar bem firme tá bom puxo a linha aqui tá então agora depois de puxar aqui tá eu vou fazer aqui assim ó então eu vou fazer aqui nessa parte aqui também aqui e aqui sempre a mesma coisa tá bom e sempre puxando bem deixando mais ou menos do mesmo tamanho tá então agora eu vou fazer o cabinho tá bom vou dar duas lançadas vou fazer um laço mágico aqui tá aqui eu faço uma correntinha aqui dentro desse arquinho eu vou fazer cinco pontos baixos aqui 1 2 3 4 e 5 tá aqui eu vou puxar vou mostrar assim certinho pra vocês pra vocês verem ó tá esse aqui que encolheu eu pego ele aqui e puxo assim ok aí eu pego esse fio e puxo novamente tá bom e aqui eu vou fazer circular sem aumentar e sem diminuir somente esses cinco pontinhos aqui tá bom então aqui eu pego prendo com um ponto baixíssimo tá aqui faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui 2 aqui no seguinte 3 aqui no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 tá eu pego no primeiro e fecho com um ponto baixíssimo essa parte aqui meio ruim de fazer porque não tem aumento não tem diminuição né ele vai ficar assim ó fechadinho tá então aqui é só seguir fazendo uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo aí eu sei que fazendo ó o seguinte um ponto baixo e eu sempre vou fazer esses cinco pontinhos que tem aqui e assim que eu vou seguir fazendo tá bom bom aqui eu posso fazer quantas carreiras forem necessárias tá pra ficar um tamanho de um cabinho bem legal ok então aqui eu fiz uma duas três quatro carreiras tá aí ficou assim tá bom agora é só costurar aqui ó bem fácil então aqui a gente puxa assim ó eu vou colocar o dedo aqui pegar assim ó pra poder pegar um pontinho aqui pra poder costurar tá então aqui só costurar assim tá e vou prender aqui ó tá bom eu pego uma vez aqui 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 tá então olha só como ficou ficou bem bonitinha né então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí